Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui em um novo tower, isso aí, pessoal, e hoje eu tô aqui com vários inscritos e, pessoal, esse tower, eu tenho certeza que todos vocês vão amar. Bom, vamos aqui começar que eu já vou explicando pra vocês como funciona. Eu não sei falar o nome do jogo, mas eu vou deixar escrito aí na tela porque é um pouco complicado e o link vai estar aí na descrição, gente. Esse novo tower, ele é difícil e é fácil ao mesmo tempo. Bom, gente, a cada um minuto, olha, são nove fases, mais ou menos. A cada um minuto, uma fase vai mudar, tipo, o percurso, tipo, a verde tá assim com esse caminho. Aqui um minuto, olha como tá ali dizendo ali em cima, ela vai se transformar, gente. E aqui a partida não tem tempo, ou seja, tipo, não tem o tempo pra você passar. Mas o legal é a gente tentar chegar lá em cima, pessoal. Ai, meu Deus, que susto! E não tem checkpoint, gente, mas eu acho que esse jogo, ele é mais fácil que o tower. Porém, ele tem que ter mais estratégia, né, porque se você não tiver atenção, a fase pode mudar com você ali no meio do caminho, daí não vai ser legal, gente. Aqui passamos, olha, eu vou mostrar pra vocês que a verde, ela vai mudar. Aqui esse quadrado é o lugar mais seguro que tem, gente, porque, olha, se vocês forem lá, pode acontecer de vocês caírem em tudo, entendeu? Aí, aí vai dar ruim, galera. Aqui, gente, mudou aqui, deu um corte aqui porque tinha travado o jogo, mas bora lá. Ó, pessoal, eu tô aqui na mesma fase e ela só mudou o percurso. Então, bora lá, gente. Eita, tem que ter cuidado aqui, gente, pra onde eu vou? Será que é por baixo? Eita! Gente, acho que, ah, acho que tem que ir lá, ó. Isso, por aqui. Gente, mas ela é bem mais fácil em relação ao parkour, é bem mais fácil que o tower. É um parkour, assim, bem de boa, sabe? E a gente tem que ficar de olho sempre na mensagem ali em cima pra ver que fase que vai mudar. Boa, vamos aqui pra vermelha. Eu não sei se eu já vou porque pode mudar a vermelha depois da amarela. Ah, mas... Ui, gente, mas essa fase é difícil, gente. Será que eu vou conseguir? Como é que eu vou passar isso aqui, gente? Será que não vai modificar a vermelha, não? Se for, eu vou esperar. É, gente, a gente vai ter que tentar aqui. Nossa, é muito arriscado, gente. Ai, meu Deus do céu. Aqui, Natasha. Consegui. Boa, galera. Não foi tão difícil como eu imaginei. É só aquele nervoso que dá quando você nunca jogou uma fase. Tá, azul vai ser modificado, então podemos pular aqui na amarela. E, gente, eu nunca cheguei no final. É, pode ser estranho, mas... Nas duas vezes que eu tentei aqui jogar antes de gravar, eu não consegui, gente. Porque eu caí tudo. Aí eu desisti. Ai, meu Deus. Tô bem nobe aqui no início. Mas com o tempo a gente melhora, galera. Bora lá. Eu amei esse tower aqui novo. Eu não sei falar o nome, mas ok, beleza. Vamos aqui para a rosa. Gente, que fase é essa? Meu Deus. Ai, meu Deus. Isso aqui vai bater na nossa... Gente do céu. Nossa. Gente, por favor, muda o rosa, que eu não quero passar isso. Esquece que eu disse que era fácil. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, acho que o segredo é a gente ficar andando aqui, ó. No meinho disso aqui, ó, gente, ó. É só pegar o percurso aqui, ó, que vai de boa. Ah, gente. Não é tão difícil, viu? É só a gente ver aqui como é que faz esse bagunhinho. Ai, meu Deus. Aqui. Aê, chegamos na marrom, galera. Qual que vai ser modificada? A cinza. Será que eu me arrisco já ir na marrom? Não sei, gente. Pera, vou só esperar ali para ver porque, né. Não sei bem que vai ter mais um minuto depois ainda, né. Para se caso mudar. Ai, gente, eu não quero morrer. Não quero morrer, não, hein. Porque senão, imagina. Eu nunca ganhei. Eu quero ganhar uma vez, pelo menos, gente. Se eu ganhar nesse vídeo aqui, vocês têm que deixar muito like, beleza? Então, é isso. A cinza. Ainda bem que a cinza vai ser modificada, porque ela é igual rosa, gente. Se bem que não é tão difícil assim, não. Mas tudo bem. Nossa, é igualzinha a fase que a gente estava. Beleza, gente. Bora lá, então. Essa aqui é de boa. Aí eu fico falando que é de boa. Vocês sabem o que acontece, né. Temos vários relatos aqui do canal. Em momentos que eu disse que a fase era fácil, que era boa, que era legal. Eu fui lá e morri. Eu nem vou ficar falando, né. Porque vai que eu atraio isso pra mim. Vamos lá. Gente, essa azul aqui também. Nunca passei essa fase aqui. Eita. Eita, gente. Tá, gente. Tá, ok. Entendi. Mas vai ser bem dificinho. Ai, meu Deus. Ai, gente. É muito difícil. É muito difícil. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Meu coração quase saiu pela boca. Gente do céu. Tá, tamo aqui nessa aqui ainda, gente. Não caímos muito pra baixo, não. Muito pra baixo. Não, vou cair pra cima, né, Natália? Ô, doideira. Tá. A torre azul, beleza, gente. O ruim que não tem uma tabela, assim, tipo, que nem tem o Thor dizendo onde é que tá todo mundo, né. Que pena, gente. Mas eu acho que tá todo mundo aí tentando. Tentando, gente. Vamos tentar. E comentem aí nos comentários se vocês acharam essa torre mais difícil, mais fácil. Olha, eu acho que, tipo, é como eu falei, no parkour é mais fácil. Agora aqui tem que ter muito cuidado. Tem que prestar muita atenção, gente. Ai, meu Deus. E ela é muito mais fácil isso que o Thor. Então, aqui, aqui, aqui. Ó, tem que pular quando esse negocinho estiver vindo. Agora, como é que eu vou subir ali, gente? Misericórdia. Tô ficando tonta. Aê, consegui. Gente. Pera, eu tô no azul, meu Deus do céu. Corre. Nossa, quase aconteceu um desastre ali. Pessoal, chegamos no final pela primeira vez. Meu Deus, gente. É a primeira vez que eu subi. É sério. Eu nunca cheguei aqui no final. Gente, eu não faço ideia quantos pontos ganha. Se tem pontos, né? Eu não sei. Pera. Profile. Ah, tá. Wins e coins. 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 Gente, chegamos aqui no final. E esse jogo, ele é bem inspirado aqui no Tower mesmo. E agora eu vou ativar. E como não tem tempo, eu acho que a gente volta lá pra baixo, galera. Eu acho. Na verdade... É, eu vou ativar. Eu não ia ativar, mas eu vou. É, gente. Como eu imaginei, a gente volta aí pra baixo. E deixa eu ver quantos pontos a gente ficou. Ganha 100 coins, gente. E eu tô com uma Wins. E no Shopping tem várias coisas aqui. Tem o Jump. Tem esse Freeze Tower. Se vocês quiserem, eu posso fazer desafios aqui, galera. E um beijo aqui pra todos os inscritos que estão jogando comigo, pessoal. Bora lá, galera. Vamos tentar de novo, pessoal. E olha, aqui embaixo já mudou tudo de novo. Enquanto a gente tava passando lá em cima. Gente, é muito bom. Porque não enjoa, né? E não fica aquela coisa do Tower que a gente fica tentando passar a mesma coisa por 7 minutos. Eu gostei bastante. Tá, eu posso ir por onde eu quiser? Tem um plano B aqui? Então tá. Ok, gente. Eu acho que tem um plano B aqui pra quem não conseguir. Não, ou bugou. Não sei. Bora lá, gente. Qual que vai ser a torre verde? Beleza, vamos esperar aqui. Gente, não pula, gente. Não pula. Senão vocês vão cair. Você vai morrer. Ai, gente, meu Deus. Ai, gente, não vai. Vocês vão cair. Aí, isso, espera. Ai, tomara que a menininha consiga, gente. Ai, acho que ela vai cair. Ih, caiu. Ai, gente. Nossa, esse aqui é difícil. Esse aqui é difícil. É muito difícil. Morri. Gente, meu corpo foi ali, ó, destroçado, gente. Foi que nem sei lá o quê. Meu Deus, que difícil. Nossa, aquela verde é muito difícil. É a mais difícil que eu joguei até agora, gente. Porque é muito difícil. Eu não sei explicar. Tá, bora lá, galera. Não desistiremos. Ai, tem uma hora que todas as torres são modificadas, gente. Então, vamos lá. Aqui. Tá, azul já foi modificada, gente. Meu Deus. Mas a verde continua intacta. Tomara que a verde mude logo, gente. Porque eu não quero ficar passando a verde porque é muito difícil. Odeia verde. Hashtag odeia verde. Tudo bom. Vamos lá. Gente, eu amei esse jogo. Sério. Eu achei muito criativo. Super diferente, sabe? E ficou muito legal. Parabéns para os criadores. Ai, agora eu vou ficar parada. Ai, meu Deus. Ai, ai. Morri. Gente, essa verde não dá. Sem condições. É muito difícil. Eu vou tentar de novo, gente. Mas tomara que a verde mude. Eu estou torcendo aqui para a verde mudar. O que vai mudar agora é a amarela, gente. Ai, gente. Vamos lá. Só vamos. Só vamos, galera. Olha, gente. Vou tentar mais uma vez. Se eu não conseguir, eu desisto. Desisto por hoje. Verde, 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 verde. Aí vai lá dar azul, né? Ah, amarela de novo. Acabou de ser mudada a amarela, gente. Mas vamos lá tentar aqui uma última vez passar nessa verde. Se não, eu desisto aqui desse tower. Que, meu Deus, gente. Eu tenho que ver a tradução do título, né? Ai, gente. Cai. Mas, pessoal. Vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixe o seu like fantástico. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Pois estamos rumo aos 700 mil. Um beijo aqui para todos os inscritos que jogaram aqui comigo. Eu não consigo mandar salve para todos. Porque tem muita gente. Mas, ó. Um beijo enorme para cada um de vocês. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.